Olá meus amores, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu vim responder algumas perguntas frequentes de vocês relacionadas ao cartão de crédito meu pague. Esse é um cartão que tem conquistado cada vez mais o coraçãozinho das pessoas, até porque segundo alguns relatos de vocês inscritos aqui do canal, ele tem aprovado com mais facilidade, inclusive pessoas negativadas e com score um pouquinho mais baixo. Então isso acaba atraindo mais pessoas, né? E no vídeo de hoje eu separei algumas perguntas relacionadas à fatura, então para responder a vocês. Primeiramente deixa eu fazer um merchan, conheçam o meu canal que aqui vocês vão encontrar vários vídeos relacionados a cartões de crédito, bancos digitais, dicas financeiras, entre outras. Se vocês gostarem acessem e se inscrevam, tá bom? Que eu vou ficar muito feliz. E bom pessoal, também quero dizer que tem vídeo bem completinho falando sobre o cartão de crédito e débito meu pague, onde você encontra todos os benefícios e funcionalidades oferecidas. Então acessem o meu canal. Vamos começar. A primeira pergunta é, como que eu faço para acessar a fatura e onde eu consigo pagá-la? Vamos lá. Vocês fazem tudo pelo próprio aplicativo. Então você vai acessar o aplicativo e clicar no menu faturas. Nesse campo você vai ter acesso a todas as faturas, inclusive antigas, a atual ou até futuras, tá? Ao selecionar a fatura fechada, que seja a do mês atual, você pode enviá-la para o seu e-mail ou ter acesso então ao código de barras, que pode ser copiado e enviado como você preferir, tá? O pagamento é bem simples. Tem uma conta digital, você também pode realizar ali o pagamento através da conta que o seu limite vai ser liberado muito rapidamente em até 30 minutos. Então não importa se é dia útil, feriado ou final de semana. Mas mesmo assim você pode realizar o pagamento em qualquer casa lotérica apenas informando o código 391 1760 mais o seu CPF ou através de bancos da sua preferência. Então basta você pagar normalmente. A única diferença é que se você pagar pelo próprio aplicativo, pela conta digital, o limite libera muito mais rápido e você também consegue fazer o pagamento pela lotérica colocando o código mais do seu CPF, tá? Falando sobre fatura em atraso. Esses cartões de crédito, a gente sabe, eles não cobram anuidade, não cobram taxas de manutenção, não tem tantas burocracias. Mas eu quero lembrar vocês que os juros dos cartões de crédito são os juros mais altos desse mercado financeiro. Então é muito importante que vocês tomem cuidado, não atrasem as faturas, porque senão vocês vão ter o desprazer de conhecer os juros rotativos e não é fácil, gente. Infelizmente esses são os maiores juros do mercado e isso acaba sendo bem complicado. Então tomem bastante cuidado com isso, né? Vou até falar alguns encargos que são cobrados só para vocês terem uma ideia. Multa de 2% sobre o valor devido, cobrada independentemente do número de dias de atraso. 1% sobre o valor devido, também cobrada independentemente dos dias de atraso. Esse é a Mora, Mora, não sei como é que você fala. O IOF é 0,38% e os juros, que é de 5,7% a 14,7% sobre o valor devido cobrado de forma proporcional conforme os dias de atraso, que é um valor bem alto, tá? E essas taxas de atraso, esses juros, eles são cobrados na fatura seguinte. Então tome bastante cuidado para não acumular, porque é cobrado proporcionalmente por dia e acaba sendo um valor bem alto. Caso você, vamos supor, não conseguir pagar a fatura, como que eu vou resolver esse problema? Você pode clicar, você vai entrar num link onde você vai se cadastrar no meu Pag para negociar a sua dívida. Eles têm uma página específica para isso. Você vai entrar ali no site e vai tentar negociar a dívida. Se você pagar a fatura em outro banco ou na própria lotérica, que não for a conta digital, também quero dizer que pode demorar até 3 dias úteis para reconhecer os pagamentos, tá? E assim que o pagamento for reconhecido, vai aparecer ali no aplicativo. Então pode se tranquilizar, que não vai ser considerado um atraso, mas daí é bom ficar de olho que isso pode acontecer também, tá? Pagamento parcial, valor menor ou maior do que o valor total? Basta gerar o boleto em menu faturas, clicar no mês desejado e gerar boleto e definir outro valor. Às vezes você quer antecipar alguma fatura, você consegue definir o valor. Após isso, realize o pagamento conforme normal, né? Você vai receber ali o boleto, você consegue fazer esse pagamento. É possível parcelar a fatura? Porque isso é uma pergunta que muitas pessoas me fazem. Sim, você consegue fazer o parcelamento da fatura, tá? Você vai clicar em menu faturas também, gerar boleto, vai definir outro valor que será o valor de entrada para o parcelamento. Ele deve ser igual ou acima do mínimo da sua fatura, não pode ser abaixo do mínimo da fatura, do valor exigido ali, tá? Aí você vai escolher ali a quantidade de parcelas e confirmar o parcelamento. Você vai receber um e-mail com todas as informações relacionadas a esse parcelamento. Gente, eu quero dizer para vocês que o parcelamento também é cobrado um certo juros. Então, é muito importante vocês conferirem essas informações e evitar também, se for possível. Eu sei que às vezes a gente não consegue, realmente as coisas estão um pouco complicadas. E em alguns casos a gente precisa fazer o parcelamento. Tudo bem, mas tentem evitar, deixem para últimos casos mesmo, até para que vocês não fiquem pagando juros ou algo nesse sentido e vire uma bola de neve, tá? Outra pergunta também é como realizar saques. Bom, é muito fácil, gente. Você vai num caixa eletrônico desses de banco 24 horas, com o seu cartão, informar o valor que você deseja e a senha. Super prático, gente. É só seguir o passo a passo ali na tela. E como receber dinheiro na conta digital do meu Pag? Também é super simples. Você consegue gerar um boleto dentro do próprio aplicativo, indicando o valor no menu Depósito, informar o valor e gerar o boleto. Então, eu acho que essa é a melhor forma. É uma forma que a maioria hoje dos bancos digitais e contas digitais acabam utilizando. Então, você gera o boleto no valor que você deseja depositar e você paga esse boleto, que esse valor vai cair ali na sua conta digital. E é isso, meus amores. Essas foram as perguntinhas que eu vim responder para vocês hoje. Espero ter ajudado. Se você tiver qualquer dúvida ou quiser compartilhar a sua opinião e experiência nos comentários, é muito importante porque a gente acaba se ajudando e conversando também sobre o assunto, tá bom? Muitíssimo obrigada pela sua atenção. Um super beijo a todos e todas e até o próximo vídeo. Tchauzinho! Tchauzinho!